Bem rapidinho, cinco motivos para você adquirir um novo lançamento, o Scandell Porome Le Parfum, Jean Paul Gaultier. Cinco motivos para você adquirir esse perfume. Ele é mais sóbrio, mais refinado que o tradicional, então é um perfume mais exclusivo, mais refinado, tá? Só por esse ponto a qualidade aqui é melhor, tá? É um perfume melhor que o tradicional. Segundo, é um perfume que tem mais desempenho, tá? É um perfume que tem mais desempenho, bem poderoso, bem gostoso. Tem aquele DNA do tradicional, porém com uma carga mais forte de favatom, que enfim, delícia. Perfume com mais desempenho. Terceiro, apresentação, né gente? Apresentação mais bonita, tornou muito esse frasco black, né? Esse corpo black dele, a apresentação ficou lindíssima. Quarto motivo, quarto motivo, que você vai encontrar um perfume mais elogiado que o tradicional. Vai render mais elogios do que o próprio tradicional. E isso eu digo para você, que eu estou fazendo os testes, estou sendo muito elogiado. Quinto motivo, tem cupom para a galera. Cupom BARDOBLACK15, corre lá no site da BARDODECANTES. Esse perfume está à pronta entrega, vou deixar o link na descrição do vídeo com o cupom, corre lá. Você não vai se arrepender de adquirir esse perfume, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.